E aí Galera, se liga só, o painelzinho já com quadband instalado Do carro do Lê Ficou bem legal, né? Isso é louco, eu gostei demais Agora o que eu vou fazer, galera? Eu vou fazer a instalação de primeira mão aqui pra vocês Pra ver se tá funcionando tudo bonitinho Como eu tinha falado aí, ó Eu fiz um conectorzinho aqui, ó Pra ligar Aqui tem o positivo O pós-chave, o negativo E o do velocímetro Que o velocímetro é digital Conectorzinho dos dois lados, certo? Aqui tá o da Wideband O conector Então, bora lá Ó, como que ele ficou Ó, o plugzão pra fora aqui Vai de band lá dentro E marcha Fazer a instalação Vamos ver se Que vai funfar Primeiro teste, hein, galera? Isso aqui eu nem testei Eu nem testei nada Vocês vão tá vendo de primeira mão aí Primeiras mãos Certo? Caro gafanhoto Plugou? Plugou Atrás Vou colocar meio que na posição aqui Painel Certo? Vou puxar aqui Só pra me conectar certinho Ó, o plug aqui Plug maior Sinal de vida, hein, galera? Deu sinal de vida Sinal de vida Isso aqui é só um teste, tá, família? Não é nada Definitivo Beleza? Agora o que que eu vou fazer? Vamos ligar o contato E ver se Opa Wideband funcionando Perfeitamente Certo? Painel aparentemente tá ok É porque ele tá sem bateria O carro Deixa eu ligar o carregador aqui, galera Pra gente fazer um teste mais minucioso Mas A princípio Tá ok Só vou ligar ali o carregador No carro dele ali Pra gente fazer o teste da iluminação Esse tipo de coisa Ó, agora sim, rapaziada Tudo conectado, bonitinho O painel no lugar Certo? Vou ligar aqui o contato Funcionamento perfeito Iluminação Wideband lá, você viu? Só falta ligar Wideband na sonda lá Pra ela marcar certinho Mas já tá tudo funcionando Bonitinho Dá uma partidinha É isso, mano Essa era a nossa missão Fazer a instalação da Wide Aqui no painel do LED Deu super certo Então se você tiver aí no seu carro Wideband geralmente o pessoal cola aqui em cima Na capa aqui do painel Se você quiser colocar lá dentro Pra ficar assim igual do Lê Traz pra nós aqui Que a gente deixa no padrão E fica chique Agora bora montar tudo Bora Agora sim, galera Carpete já no lugar Aqui do carro do Lê Ó Lembra dos vãozão que tava? Tá vendo, ó Aquele feltrinho que vem costurado aqui, galera Ele serve pra isso Pra gente poder esticar o carpete E prender Por baixo da borracha Tá? Ó Lavadinho A gente tá montando Já colocamos aí o banco traseiro Banco traseiro limpinho, galera Lavadinho Do jeito que tem que ser No padrão Deixa eu mostrar o outro lado Aquele lado que tava Tava pior Ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó Tá vendo, ó Feltrinho puxando Esticando o carpete Certo? Aqui, galera O carpete não veio mais Pra dentro Aqui embaixo da borracha Porque eu acho que os caras cortaram Então a gente conseguiu costurar Esticou o máximo que a gente conseguiu Mas não tá mais aparecendo a lata Agora tá certinho Entendeu? Então é isso aí Estamos aí nos finalmente Console já no lugar Vamos prender essas mangueiras Aqui embaixo Colocar os bancos Terminar de montar ali A parte do painel E praticamente Finalizado, né? Vamos ver se até o final de semana A gente consegue finalizar Tudo pro ler aqui E entregar pra ele Ele trouxe A sonda aqui, né? A sonda que ele tinha Não era compatível Aí teve que trocar Ele trouxe uma outra aí E agora Parece que É compatível É O chicote deu certinho aqui, ó Só precisa colocar no lugar Certo? Olha a cara da criança Agora testando Vamos lá, né, Vi? O final do ano tá chegando Tá chegando Olha, rapaziada O Lê veio aí pra gente fazer os testes do 3-step Pra ver se tá tudo certinho Ligar o carro E ele já viu como é que tá o andamento, né? Tá curtindo o Lê? Certo? Top demais Isso que não tá nem finalizado pra entrega É outro carro É outra vida já Rapaziada, já falei Não é porque é amigo meu Os caras é brabo, mano Encosta Encosta Traz seu projeto E aí, bora? Ô, o goiagem tá pronto, hein? É, vamos filmar? O goiagem tá pronto E agora eu vou trazer pra você, hein? Bora, bora Vamos fazer aquele videozão, hein? Dá um tapinha nos detalhes, né? Aquele pente fino É, pente finozinho Agora anda também, né, Leve? Ficou mó tempo parado, né? Três anos, mano Três anos e meio Não, fazia andar agora Agora é marcha É marcha Agora sim, galera Cê é louco Já tá todo mundo bêbado Do Renato ali O Tia aqui Renato teve que ir pra chassar Se passar no bafômetro agora pega Se passar no bafômetro pega O cheirão de álcool Cê tá maluco, família E vamos finalizar, né? Colocar os bancos agora, Leia? E aí? Logo mais Com zero, hein? Gostou? Cê é louco Agora vai ficar no conforto É aquilo, né, irmão? Deixa no talentinho Sonho tá ficando animal Animal, né? Tá Eu quero ver na hora que vem o voiajeira É outro, né? É outro também que vai vir no filo Vai fazer história também Cê é louco Marcha, família Vamos que vamos